Nosso assunto agora é falar sobre o gerenciador de arquivos do Windows. No caso do Windows 7 e nas versões anteriores, o gerenciador de arquivos do Windows chama-se o Windows Explorer. Do Windows 8 em diante, o nome do gerenciador de arquivos do Windows passou a ser simplesmente Explorador de Arquivos. A finalidade é a mesma, o gerenciador de arquivos do Windows, como o próprio nome nos sugere, é o aplicativo que foi projetado para nos permitir manter os nossos arquivos organizados. Então é através desse Explorador de Arquivos que a gente pode criar pastas, mudar o nome dos arquivos e das pastas, excluir, copiar e mover arquivos e pastas. Há pequenas mudanças, pequeníssimas mudanças no visual do Windows Explorer para o Explorador de Arquivos, mas isso não é relevante, os procedimentos são os mesmos em ambos os casos. Então vamos ver aqui como é que a gente usa o nosso Explorador de Arquivos para efetuar estes procedimentos que nos permitem manter os nossos arquivos e pastas sempre muito bem organizados. Muito bem, então olha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nos recursos que a gente tem nas janelas do Windows. A primeira coisa que a gente tem aqui, eu estou apontando para você, é a barra de títulos, que é essa primeira barrinha que aparece no topo de cada janela. Nessa barra de títulos, aqui no lado da esquerda, a gente tem a identificação do que está sendo visualizado, do aplicativo que a gente está usando ou do arquivo que está aberto. Nesse caso, como você está vendo aí no slide, é uma foto, então o nome desse arquivo é IMGP2175, o aplicativo que eu estou usando é o visualizador de fotos do Windows e aí então está uma foto sendo visualizada. No canto direito da barra de títulos, eu tenho este conjunto de botões, que são os botões que me permitem controlar a janela. É através desses botões que eu posso maximizar, minimizar, restaurar ou ainda fechar a janela. Então, eu vou utilizar esses botões que aqui estão, tá? É só para lembrar quais são os botões, quais são as ações e também coloquei aí para a gente já ir se familiarizando com as teclas de atalho para efetuar esses procedimentos. Então, está aí, para minimizar, eu posso usar a tecla Windows mais a seta para baixo, para maximizar, usar o botão do Windows mais a seta para cima, posso usar para restaurar o botão do Windows mais a seta para baixo, quando a janela estiver maximizada e, para fechar, pode ser Ctrl W ou ainda o Alt F4, tá? Muito bem, só para te lembrar o seguinte, a janela, ela está maximizada quando ela ocupa toda a área da minha tela. Então, quando a janela está ocupando todo o espaço disponível da minha tela, eu digo que ela está maximizada. Quando a janela está ocupando apenas parte da minha tela, eu digo que a minha janela está restaurada, ok? Quando a janela não está sendo vista na tela, ela está representada apenas por um botão na minha barra de tarefas, é porque a janela está minimizada. Muitas questões de prova podem requerer que você identifique o estado de uma janela. O que eu estou falando é o seguinte, olhando para essa janela que está aqui, ela está maximizada ou ela está restaurada? Bom, isso é uma figura que está impressa no papel que corresponde à minha prova. Obviamente, neste caso, eu não tenho a tela do computador para usar como referência, para ver se essa janela está ocupando toda a área da tela ou para ver se essa janela está ocupando apenas parte da tela. Então, como é que eu faço para saber, numa questão de prova, onde eu tenho apenas uma foto, onde eu tenho apenas uma figura, se essa janela está maximizada ou restaurada? É muito simples, tá? Eu vou olhar para o botão que está aparecendo aqui. Esse botão que está aparecendo aqui é o botão de maximizar. Ora, maximizar. Ih, caramba, peraí. Maximizar. Pronto. O botão que está aparecendo aqui é o botão de maximizar. Se está aparecendo o botão de maximizar, é porque a minha janela só pode estar restaurada. Se está aparecendo o botão de maximizar, é porque a janela está restaurada. Se eu visualizar o botão de restaurar, a minha janela vai estar maximizada. É assim que eu identifico o estado da janela. Eu vou olhar para qual botão está sendo exibido pelo Windows. Se está sendo exibido o botão de maximizar, nesse exemplo aí, é porque a minha janela está restaurada. Se o botão for o de restaurar, a janela estará maximizada. E aqui tem outro detalhezinho. Essa janela aqui está como? Ela está restaurada. Se eu posicionar o meu cursor num local não utilizado da minha barra de títulos e aplicar um clique duplo, essa janela será maximizada. Então, atenção. Quando a janela está restaurada e eu aplico um clique duplo em um local não utilizado da barra de título, minha janela é maximizada. Se a minha janela estiver maximizada e eu der um clique duplo num local não utilizado da barra de título, minha janela será restaurada. É uma outra forma que eu também tenho para poder utilizar os recursos aí da minha janelinha. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Eu também posso alterar o estado de uma janela utilizando este menu que eu coloquei aqui nesse slide. Esse menu pode ser obtido de várias formas diferentes. Eu posso clicar com o botão esquerdo no canto esquerdo da barra de títulos. Ou seja, se eu clicar aqui, este menu será exibido. Outra forma de acionar este menu é clicar com o botão direito do mouse em um local não utilizado da barra de título. Então, se eu posicionar o meu cursor neste local, que é um local não utilizado da barra de títulos, e clicar com o botão direito do mouse, este menu também será acionado. E, finalmente, eu posso usar teclas de atalho que, no caso aí, Alt barra de espaço para que este menu também seja acionado. Ok? Muito bem. Conhecendo aqui as partes da minha janela, eu preciso guardar o seguinte. Isso daqui chama-se painel de navegação. Está no slide. O item 1 é o painel de navegação. Aqui eu tenho os botões voltar e avançar. O botão voltar retorna para a tela que eu estava antes dessa. Se eu usar o botão retornar, se eu usar o botão voltar, esse botãozinho aqui vai ficar habilitado, vai retornar para a tela anterior. Depois eu tenho a minha barra de ferramentas, que é o nome que a Microsoft dá para esta região aqui dessa janela. É a barra de ferramentas. Eu tenho a barra de endereços. Isso daqui é a barra de endereços que me indica o endereço da pasta que está aberta. Eu tenho o painel da biblioteca que corresponde a essa área aqui, o painel da biblioteca. eu tenho os cabeçalhos das colunas que é essa parte aqui onde eu estou vendo nome, aqui estão os nomes dos objetos, tipo, aqui estão os tipos dos objetos. Isso daqui é o que a gente chama de cabeçalho de colunas. Eu tenho a minha lista de arquivos. Isso daqui é a lista de arquivos da pasta que está aberta. eu tenho a caixa de pesquisa. Este campo aqui me permite mandar que o Windows busque arquivos para mim. E, finalmente, eu tenho aqui embaixo essa área aqui que é chamada de painel de detalhes. É bom a gente saber esses nomes porque eles podem aparecer em questão de prova de concurso público. Então, você, quando sabe os nomes das partes dessa janela, fica fácil você identificar qual parte a questão está se referindo e lá analisar para dizer se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Muito bem. No Windows, nós temos um recurso que se chama biblioteca. As bibliotecas, elas permitem agrupar arquivos que podem estar em locais diferentes. Então, olha só. vamos guardar que a biblioteca é uma pasta virtual. As bibliotecas não existem fisicamente. Elas só existem virtualmente. A finalidade da biblioteca é facilitar a vida do usuário porque as bibliotecas reúnem objetos que podem estar em locais físicos diferentes de uma unidade e elas aparecem todas como se estivessem na mesma pasta. no Windows, nós temos quatro bibliotecas padrão. Documentos, imagens, músicas e vídeos. Essas são as quatro bibliotecas padrão do nosso Windows. Obviamente, eu vou utilizar a biblioteca documentos para guardar os documentos que eu tiver no meu computador, as imagens para as fotos, figuras, outros tipos de coisas, as músicas e os vídeos. Além destas quatro bibliotecas padrão, eu posso criar outras, quantas eu quiser e dar às bibliotecas os nomes que eu bem entender. As bibliotecas padrão, as que já estarão disponíveis quando eu começar a trabalhar com o Windows, são essas que aí estão. Muito bem, deixa eu te mostrar agora, então, quais são as operações básicas que a gente pode efetuar com o nosso gerenciador de arquivos. As operações básicas são essas que estão na coluna da esquerda dessa tabelinha que aí está. Eu posso criar pasta, eu posso renomear, excluir, mover ou copiar objetos. Acontece que, para efetuar essas operações, existem várias opções diferentes que o Windows me fornece. Cada um de nós tem as suas preferências. Tem gente que gosta de efetuar essas operações com as teclas de atalho, tem gente que prefere utilizar essas operações utilizando o botão esquerdo do mouse. Agora, quando a gente vai fazer uma prova de concurso público, não são só as nossas preferências. A prova de concurso pode perguntar o método que o examinador lá escolher. Então, para que nós estejamos preparados, nós precisamos conhecer todas as opções que podem ser usadas para efetuar estes procedimentos. Então, é isso que a gente vai fazer. A partir de agora, eu vou te mostrar todas as opções que estão disponíveis para a gente efetuar estes procedimentos que constam na primeira coluna desta tabela. Muito bem. Então, vamos começar. Aqui é o seguinte. Você repara que aqui no meu primeiro campo, eu coloquei criar pasta A barra B. Por quê? Porque eu posso utilizar pasta utilizando a barra de menu, opção A, ou utilizando o botão direito do mouse, opção B. Então, como é que eu posso renomear um arquivo? Eu posso renomear com a barra de menu, com o botão direito do mouse, com o teclado ou ainda com o botão esquerdo do mouse. Como é que eu posso excluir um objeto? Para excluir, eu posso usar a barra de menu, o botão direito, o teclado, o botão esquerdo do mouse ou ainda o botão direito do mouse. E assim por diante. Então, essa é a forma que a gente vai usar para visualizar esses procedimentos. Nós vamos nos basear nesta tabela que é Style. Eu vou mostrando para você todas as opções possíveis. Eu sei que você já deve conhecer todas essas opções que eu vou mostrar. Mas, é sempre bom a gente estar atento porque pode ter um detalhezinho ou outro que você pode não usar com muita frequência e isso pode aparecer em uma questão de prova. Então, eu vou te mostrar para você lembrar na hora de você fazer a sua provinha. Ok, vamos lá. Vamos começar então com as opções para criar uma pasta. Eu resolvi criar uma pasta para guardar um determinado conjunto de arquivos visando manter ali a organização dos meus arquivos. Então, eu quero criar uma nova pasta. Como é que eu posso fazer isso? Muito bem, eu posso fazer isso utilizando, primeiro, a barra de menu. Então, nesse caso, eu vou utilizar o menu arquivo. Deixa eu te passar aqui um outro detalhezinho que é o seguinte, ó. Você está vendo aqui a minha barra de menu. A barra de menu é essa barrinha aqui, que contém os menus do meu aplicativo. No caso aí, menu arquivo, menu editar, menu exibir, menu ferramentas e o menu ajuda. Você repara que para cada um desses menus tem uma letrinha sublinhada. No menu arquivo é o A, no menu editar é o E, no menu exibir é o X, no menu ferramentas é o R e no menu ajuda é o U. Essa letrinha que está sublinhada em cada um dos menus é o carácter, é a tecla que eu posso usar junto com a tecla alt para acionar aquele menu. Então, se eu quero acionar o menu arquivo, eu posso clicar lá no botãozinho que corresponde ao menu arquivo ou eu posso dar um Alt A. Vai aparecer o menu arquivo. Sim, primeira coisa, esqueci de falar. Eu quero criar uma pasta dentro dessa pasta aqui, dentro da pasta curva do Rio. então, quando eu quero criar uma nova pasta, a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar o local onde a minha nova pasta vai ser criada. Tá bom? Então, eu vim aqui na minha janela do meu gerenciador de arquivos, selecionei a pasta curva do Rio. Como é que eu seleciono? Aponto para esse local e dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Esse local vai ficar selecionado. Ok. selecionei esse local, agora eu venho no menu arquivo, apareceu o menu arquivo, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar o comando novo, tá? Para poder criar a minha nova pasta. Aí você repara que o comando novo ele tem no canto direito dele essa setinha aqui para a direita. O que isso significa? Significa que se eu apontar para este comando automaticamente será exibido um novo menu. Então, veja, quando eu apontar para o comando novo será exibido um novo menu. Atenção para o que eu estou dizendo. Quando um comando tem essa pontinha de seta para a direita significa que eu não preciso clicar. O simples fato de apontar para aquele comando fará com que um novo menu seja exibido. Então, quando eu aponto para o comando novo vai ser exibido este outro menu que é uma lista de coisas novas que eu posso criar. Como o que eu quero criar é uma pasta eu vou clicar na opção pasta desse menu. Quando eu clicar na opção pasta desse menu vai aparecer o ícone de uma nova pasta e o cursor estará disponível para eu digitar o nome desta nova pasta. você repara que por padrão o Windows chama essa nova pasta que está sendo criada de nova pasta. Eu posso manter este nome nova pasta não tem problema nenhum se eu quiser usar o nome sugerido pelo Windows mas normalmente o que a gente faz é alterar o nome dessa nova pasta. Então, nessa situação que está aí eu agora posso digitar o nome da minha nova pasta repare aí que eu escrevi um novo nome para a minha nova pasta eu vou chamá-la de fotos dos clientes então eu digitei o nome que eu quero dar para a minha nova pasta aperto o Enter e agora eu tenho uma nova pasta criada dentro da pasta curva do Rio é a pasta fotos dos clientes. Você repara que esse conteúdo aqui isso que está aparecendo é o conteúdo da pasta curva do Rio Ah Maurício mas como é que eu sei que isso que está aparecendo aí está dentro da pasta curva do Rio primeiro eu estou vendo essa pasta selecionada aqui segundo aqui na barra de endereços está aparecendo o caminho da pasta que está selecionada bibliotecas documentos documentos curva do Rio essa é a pasta que está sendo usada neste momento este é o nome da pasta está aberta no momento então você acabou de ver como é que a gente pode criar uma nova pasta utilizando a barra de menu eu também posso criar uma nova pasta utilizando o botão direito do mouse nesse caso eu vou primeiro selecionar o local onde eu quero criar a minha nova pasta vou clicar vou clicar com o botão direito do mouse em um local não utilizado aqui dessa área quando eu clico com o botão direito do mouse eu quero que seja exibido um menu que a gente chama de menu de contexto menu cortina ou algo assim tá então foi exibido um novo menu nesse menu eu tenho a opção novo eu vou apontar para a opção novo quando eu apontar para a opção novo será exibido um novo menu para eu escolher o que eu quero criar eu quero criar uma nova pasta vou clicar em pasta vai ser exibido o ícone de uma nova pasta o sistema está aguardando que eu digite o nome dela digito o nome dela aperto o enter criei a nova pasta então até aqui você já viu como é que a gente faz para criar uma nova pasta nós temos duas opções usando a barra de menu usando o botão direito do mouse vou parar por aqui e a gente continua no próximo bloco com as demais operações com o nosso gerenciador de arquivos